Oi, ó seda! Fazia tempo que não gravava e eu tava morrendo de saudade, porque seda pura, gente, é uma das melhores coisas depois da pele. Não tem nada pra você colocar na sua pele, ou outra pele, ou seda pura. Aqui é 100% seda mesmo. Olha, foi feito no Instituto, no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Aqui, olha, as amostras, que é a natureza da fibra, é 100% seda. Você entendeu? Então, qualquer coisa que você comprar na Royal Seda, é 100% seda. Olha, tem camisas maravilhosas, tudo, tudo que você imaginar. Essas pacas, agora que tá meia estação, começa um ventinho gostoso, são lindas. Esse conjuntinho, gente, olha, a saia, e vou te dizer mais, hein, saia forrada, mais a blusinha, esse conjunto, por R$ 18,90. Olha que graça! Como é baratinho, dá pra você levar em várias cores. E a parca, sem manga, mesmo preço, R$ 18,90. É barato, né? Se você pensar que vem lá da China, ela tá me contando a história. Pra ir até a China, ela tem que ir, não pode simplesmente ligar e encomendar, ela tem que ir, tem que ir em todos os lugares, ela que compra. É uma loucura, é muito barato. Essa camisa aqui, camisa em seda especial, manga longa, tem estampas lindas, R$ 19,90. Uma camisa que, por aí, você pagaria mais de R$ 50,00, certamente. Coletes, lenços que você pode ter onde cada estampa. E aqui, olha, R$ 15,90. Resta a seda trabalhada aqui, sem gola, em todas essas cores. E a camisa em seda pura, de manga curta, R$ 15,90, em todas essas cores. Royal Seda é uma coisa maravilhosa. Eu quero que você aproveite. Tem quatro endereços agora, tá? Rua Augusta 2333, Avenida Jurucê 783, em Moema. E aqui, Rua Lino de Moraes Leme, 171, no aeroporto. Telefone 361 2069. Não fecha nunca, a qualquer hora você pode vir aqui. Olha, pode ter certeza, você vai levar o que existe de melhor no mundo em seda. Aliás, a China, né? Diretamente aqui pra você.